E aí galera, hoje eu vou ensinar vocês a gravar um jogo baixado na internet, tá? Eu baixei por partes, acabei de baixar ele, vou pegar pra vocês verem aqui, ó. Baixei o Bleach, tá? Pra Play 2. Aqui, ó, baixei em 11 partes. Bom, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do Winrar pra extrair. E do programa Ultraiso. Tá? Pra gravar no DVD. Bom, o meu DVD já tá aqui dentro, ó. Vou gravar ele agora no Dual. Aqui, ó. DVD. Tá? Virgem. Bom, primeiro, abre a primeira parte. Tem que ser a primeira parte, tá? Abre a primeira parte. Extrair, para. Escolha o local, o seu computador que você quer extrair. Eu vou escolher o desktop. Dá o OK. Agora ele vai extrair. Eu vou dar um pause aqui, porque senão vai demorar muito e eu não tenho muito tempo aqui pra fazer o vídeo aula, tá? Já volto. E aí, galera? Voltei. Ó, tá acabando de extrair aqui, ó. 98%. Ó. Pronto, extraiu. Vou fechar aqui. Tá aqui, ó. Aqui tá a imagem ISO, o jogo. O que eu vou fazer? Vou abrir o Ultra ISO agora, tá? Esperar um pouco aí. Ó. Onde eu vou clicar agora? Eu vou vir aqui, ó. Nesse CDzinho que é esse foguinho aqui, ó. Clica aqui. Vai aparecer pra gravar a imagem, tá? Aqui, é o local onde está o disco rígido, onde está o seu DVD. E eu, tá no F. Tá? Vou deixar quieto. Aqui é a velocidade da gravação. Eu aconselho a colocar na menor velocidade possível, tá? Então, quatro vezes. Aqui, deixa tudo como tá. Aqui, ó. Arquivo de imagem. Aqui, você vai procurar o arquivo de imagem que você acabou de extrair. Seu jogo, tá? Ó. Clica aqui e procura. O meu, como eu botei em desktop, tá aqui, ó. Tá? Eu clico em abrir. E... Clica em gravar. Aí ele vai começar a gravação. Tá? Claro que em quatro vezes demora mais pra gravar, né? Mas também é mais seguro. Tá bom? Vamos esperar aí. Vou dar um pause aqui também, tá? Então, se estiver em 90%, eu volto. Falou. Ó, gente. Tá em 98% já, ó. Como vocês podem ver, foi 4 minutos e 20 até agora. 99%. 100%. Ó. Foi 4 minutos e 21. Tempo decorrido pra gravação. Vamos esperar finalizar. Pronto. Tá prontinho. Bom, espero ter ajudado vocês aí que estavam com dúvida. E agora eu vou ver se o meu jogo é bom mesmo. Falou, galera. Até a próxima.